Vamos ver se ela vai te dar um olho dessa vez. Como você descreveria a pessoa ideal para se casar e viver o resto da vida? E aí, gente, tudo bem? Está começando mais uma ideia e ele voltou para contar para a gente seus top 5 séries e filmes. E aí, Thomas? E aí, tudo bem? Sempre falo que eu volto e eu volto. Thomas, eu tenho certeza que o povo ali de casa, eles são curiosos para saber seus gostos quando o assunto é telinha. E aí? Falar dos meus top 5 aí hoje. Esse aí eu nunca fiz, né? Não. Esse acho que eu nunca fiz. A gente vai começar, mas antes já vai deixando seu like. Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Para eu falar dos meus favoritos, é uma pergunta bem frequente no meu Instagram que eu nunca respondi também em relação a isso. E você costuma assistir muitos filmes, certo? Eu sempre gostei. Eu nunca tinha muito tempo, mas agora que eu estou mais de boa, estou assistindo bastante. O que você mais costuma fazer? Você vê a série aos poucos? O filme aos poucos ou vê logo para... Maratona logo para acabar? Quando eu começo a assistir um filme, eu quero terminar ele. Eu não quero pausar, sair, voltar e assistir. Então eu prefiro pegar esse tempo. Série, eu não consigo assistir duas ao mesmo tempo. Quando eu coloco uma para assistir, eu tenho que assistir ela até o final. Não direto, um episódio atrás do outro. Mas eu vou seguindo só ela. Eu assisto cinco séries ao mesmo tempo? Vai o filme? Nossa, eu não consigo. Então vamos lá. Eu vou falar os seus top 5 filmes e séries e a gente vai comentar. Tá bom. La Casa de Papel. Sou suspeito para falar porque eu já estou assistindo acho que a terceira vez. Eu assisti uma, assisti a segunda. Quando eu estava para lançar a terceira, eu terminei de assistir de novo, né? Assisti a primeira e a segunda, depois comecei de novo para emendar a terceira já na sequência. Você viu que foi renovada, a Netflix renovou até a sexta parte? Sério? Nossa, mas é muito bom. Eu amo aquela série, amo, amo. É muito bem pensada. Esquadrão 6. Você viu isso? Sim! Você viu isso? Eu assisti recentemente, assisti uma vez só, mas eu achei muito, muito incrível. Muito, muito. É o tipo de filme que eu gosto, que é muita ação. Esse filme aí ganhou meu coração. Ryan Reynolds, nosso famoso Deadpool. Ficou muito bom o filme, ficou muito bem feito, sabe? Mistura carro com polícia, com tiro, com essas coisas. Então é tudo que eu gosto junto. Isso é muito parecido com a próxima franquia, que é Velozes e Furiosos, né? Sim. Velozes e Furiosos eu gosto muito porque eu gosto muito de carro. Eu falo que é até perigoso assistir Velozes e Furiosos e depois sair de carro, porque eu vou achar que eu estou no Velozes e Furiosos. Mas eu gosto muito de carro, eu gosto muito de pilotar, gosto de kart. Além do Velozes e Furiosos, tem um spin-off que é com The Rocket, que é o Hobbit Show, você já viu? Não, não vi ainda, mas todos os filmes com The Rocket ficam muito bons, né? Ele é muito bom. Esses dois tem um crossover entre eles. Arrow. Arrow, eu gosto muito, eu gostei muito. Eu não gosto muito de filme de, tipo, Os Vingadores, essas coisas. Mas quando eu assisti o Arrow, o Arrow, eu achei muito legal. Me encantou muito a história, são muitas temporadas e eu assisti tudo. Então, por mais que seja mais de ficção, eu gostei bastante. Outro que está nesse mesmo universo, o Flash. Eu acho que eu assisti o primeiro Flash, aí no Flash eu me interessei pelo Arrow, eu terminei Flash e comecei Arrow. Mas a história do Flash também eu achei muito legal. Por mais que eu não goste muito de ficção, eu gostei muito do Flash também. Um aparece na série do outro, o outro aparece na série do outro, Aí você quer assistir a outra série para ver ele na outra série. Eu recomendo muito para vocês, vocês têm que assistir. Ela voltou de novo. Vamos ver se ela vai te dar um olho dessa vez. Dessa vez eu estou sentindo que não vai ter boi para mim. Como você descreveria a pessoa ideal para se casar e viver o resto da vida? Namorada dele. É, é isso. Entra lá no Instagram dela. Eu acho isso, às vezes, meio ruim, sabe? Porque você descreve uma pessoa perfeita, uma pessoa ideal, só que não existem pessoas perfeitas. O legal é quando você se acha como uma pessoa que tem seus defeitos, você tem os seus e um se ajuda e cresce junto, sabe? Esse negócio de pessoa perfeita não existe. Você já beijou mais de uma pessoa no mesmo dia? Eu já, galera. Já. Mas eu nunca fui assim de fazer isso. Foi um deslize mesmo. Sempre gostei de ficar mais com uma pessoa do que com várias. Vamos ver. Ele está indo bem até, vai. Qual foi a última vez que chorou? Lembra qual foi o motivo? Homem chora, é isso? Claro, o homem chora. E eu sou chorão. Mas eu não lembro quando foi a última vez que eu chorei. Eu acho que foi quando eu estava doente. Teve um dia que eu passei muito mal. Acho que foi alguma coisa que eu comi. Eu chorava de desespero. Passou rapidinho. Tem que tomar cuidado com as coisas que a gente quer. Sim. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Adorei ter você aqui de novo. Sim. Foi um prazer estar aqui de novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu volte, comenta aí que aí eu estou de volta. Se inscreve no canal. Se inscreve que a Maria merece. Da hora. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Valeu.